Súplica do homem íntegro. Olá gente querida, que a graça, a paz, o amor e as doces misericórdias do Senhor estejam sobre nós, sobre vocês no dia de hoje. Eu espero que vocês estejam bem. Quero aqui enfatizar a importância de lermos a Bíblia constantemente, de estudarmos a palavra de Deus e entendermos para que possamos crescer em aprendizado. E para isso, eu aconselho que você acesse as nossas plataformas digitais, ao corpo dos estudos, das gravações, você pode ver aqui na descrição desses vídeos no canal do Youtube, os horários dos estudos bíblicos que são realizados na nossa igreja e você pode também participar da nossa escola bíblica que acontece às 8h30 da manhã, aos domingos e compartilhar também o link desse estudo com aquele que você ama, com as pessoas da sua família. São estudos interessantes onde nós vamos aprender mais sobre salmos e também enfatizar a importância de que você precisa ler a Bíblia constantemente, para que você aprenda a conhecer mais o Senhor diariamente, face a face. A palavra de Deus é alimento para as nossas vidas, por isso é importante lê-la todos os dias. E hoje, então, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos ler o salmo de número 26 que diz o seguinte, nós vamos ler o salmo todo Julga-me, ó Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha o meu coração e a minha mente pois tua fidelidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade não tenho me assentado com homens falsos, nem me associado com hipócritas odeio o ajutamento de malfeitores, não me assentarei com os ímpios lavo as minhas mãos na inocência, é assim que me aproximo do teu altar, ó Senhor para entoar o louvor em voz alta e proclamar todas as tuas maravilhas Senhor, eu amo a tua habitação e o lugar onde a tua glória reside não me leves para junto dos pecadores, nem me dês o destino dos sanguinários cujas mãos praticam crimes e cuja destra paga subornos eu, porém, ando com integridade, resgata-me e tem compaixão de mim meus pés permanecem firmes em retidão, na assembleia, bendirei o Senhor querido, este salmo, quando Davi chama a si mesmo de íntegro Davi não quer dizer sem pecado pois nos versículos, no versículo 11, ele roga por compaixão então, quando diz aqui no versículo 11 eu, porém, ando com integridade não quer dizer que Davi não tinha pecado no versículo 1, ele fala pois tenho vivido com integridade, julga-me, ó Senhor então, ele busca a integridade porém, não quer dizer que é sem pecado porque, ao mesmo tempo, ele clama pela compaixão na parte B do versículo 11, vai dizer resgata-me e tem compaixão de mim então, não quer dizer isso no versículo 6, quando diz assim lavo minhas mãos na inocência é assim que me aproximo do teu altar, ó Senhor o ato de lavar as mãos aqui parece assim pode ter um significado de omissão ah, estou lavando as minhas mãos mas não é isso que o salmista está querendo dizer aqui este símbolo de lavar as mãos pode ser também um símbolo de pureza sendo esse o sentido pretendido aqui na Bíblia neste versículo Davi quer que sua vida seja preservada com máxima pureza ao aproximar-se do Senhor antes, como rei Davi era falsamente acusado de corrupção de associar-se a homens maus e de receber propinas no versículo 4 vai dizer assim que ele o Davi fala Davi fala, né não tenho me assentado com homens falsos nem me associado com hipócritas no 5 odeio o ajuntamento o ajuntamento de malfeitores não me assentarei com os ímpios no 10 diz o seguinte que as mãos praticam crimes e cuja destra paga subornos então Davi ele era acusado de corrupção de assentar-se com homens maus e aqui ele diz que ele não se assenta que ele não quer conviver com seus inimigos assentar com seus inimigos quando Davi pensa detalhadamente sobre o seu modo de viver e não meramente na sua lealdade assim de modo geral as suas petições os seus pedidos as suas clamações no sentido de ser esquadrinhado e conhecido já não eram assim uma exigência mas sim uma entrega total a Deus ao invocar a Deus para ser o seu juiz no versículo 1 diz julga-me ó Senhor quando Davi clama a Deus para ser o seu juiz Davi não apela nem aos amigos para o defenderem nem aos inimigos para mudarem de ideia esse aqui é o segredo de uma verdadeira independência diante com o Senhor né uma independência de vida uma decisão de independência como Paulo descobriu quando disse que não se importava nem um pouco com o que as pessoas pensavam pessoas que eram suas amigas suas amizades ou pessoas que eram suas inimigas pessoas que não ele não se importava com a opinião alheia nem com a avaliação que ele mesmo fazia de si mesmo quem me julga é o Senhor vamos ver lá em 1 Coríntios 1 Coríntios 4 versículo 3 diz assim 3 e 4 no entanto pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano de fato nem eu julgo a mim mesmo pois embora eu esteja consciente que não há nada contra mim nem por isso me justifico pois quem me julga é o Senhor essa deve ser a nossa súplica essa deve ser a súplica do homem íntegro ao viver em integridade diante do Senhor é ter essa independência de não se preocupar com a opinião alheia com o que os outros dizem é preocupar com a minha integridade e clamar o julgamento do Senhor sobre mim não do outro não aquele que está do meu lado não de seres humanos não do próximo só a opinião de Deus é que conta e só ela é que deve contar na nossa vida que possamos confessar que as opiniões dos outros importam para nós muito mais do que as do Senhor que possamos confessar isso diante do Senhor que nós nos importamos muito com a opinião alheia que nós receamos que as pessoas pensem o mal de nós que possamos clamar a Deus a ajuda para que Ele nos lembre de como nós somos aceitos em Cristo Jesus e através dessa aceitação dessa consciência possamos ter a liberdade e o equilíbrio necessário para vivermos sem medo clamando a Deus a súplica por integridade e vivermos sem medo da opinião alheia a opinião alheia não vale sobre a nossa integridade permaneça íntegro escolha ser íntegro diante de Deus com a independência da opinião dos outros aqueles que estão ao nosso redor vivem integridade e clame a Deus por isso em sua vida que Deus te abençoe e até amanhã e se inscreva